Para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus E por que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Porque o Senhor é justo, porque o Senhor é poderoso Porque o Senhor é o único que pode cumprir o que prometeu na sua totalidade Eu posso fazer mil e uma promessas para vocês Só que vai chegar uma hora que esse corpo carnal aqui, esse corpo material Não vai conseguir cumprir todas as promessas Por que? Esse corpo é falho Por que o Rogério é falho Por que o Jairo é falho Por que nós somos falhos Por que nós viemos de uma tendência caída Nós temos uma tendência que veio lá do jardim, caída E para podermos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Temos que continuar unidos Congregando Juntos Com a presença do Senhor em nosso meio Pois a palavra do Senhor nos diz o seguinte Não vos conformeis com este mundo Mas transformai-vos pela reenvoação do vosso entendimento Quando Paulo fala para a igreja em Roma Não se conformar com este mundo Não é a única e exclusivamente para compreender este mundo Para aceitar este mundo Não é isso A tradução literal da palavra no grego Diz tomar forma Então a palavra do Senhor nos diz o seguinte Para não tomarmos a forma deste mundo Nós estamos no mundo Mas não somos no mundo Nós estamos aqui Mas não somos daqui Nós temos que ir entendendo e ter a esperança Que a nossa casa não é aqui Aqui nós estamos por um período de passagem Eu não posso trocar aquilo que é eterno Pelo que é momentâneo A própria Vígina nos diz Que o que passa dos setenta Anos de idade Vamos dizer assim É infaro e canseira Então quer dizer que você vai trocar A eternidade por setenta anos aqui na terra Por setenta anos aqui Cumprindo a sua vontade Oitenta, noventa Não sei Mas você vai poder trocar A sua eternidade A chance de ter a vida eterna Por setenta, oitenta, noventa anos aqui Eu não trocaria É uma coisa que eu costumo sempre falar com os jovens Ali na escola dominical O inimigo Nos trata Como os portugueses Trataram os índios brasileiros O inimigo Vem pra gente Assim como os portugueses Vieram para os índios Vem com um pedacinho de espelho Pra poder levar Um caminhão de ouro Vem com um pedacinho Alguma coisa que faça um barulho diferente Pra poder levar um caminhão fechado Boa, agradável e perfeita vontade de Deus Temos que não nos conformar com este mundo Não tomar a forma deste mundo Não ir na onda deste mundo Pois para sermos vitoriosos em Cristo Temos que seguir a Cristo Temos que poder continuar sempre na presença do Senhor E para experimentarmos O que seria a boa, perfeita e agradável Boa, agradável e perfeita vontade de Deus Quando Deus criou tudo Estava em Vênus Ele olhou para tudo que ele tinha feito Lá está falando assim Que viu Deus que tudo era bom Então, a boa vontade de Deus É o fato de nos criar Você estar aqui Já é a boa vontade de Deus Só o fato de você poder respirar Já é a boa vontade de Deus Agora, Deus quando criou Adão Ele criou como um objetivo De adorar De poder ter alguém para conversar Porque a palavra do Senhor nos fala Que na viração do dia Deus descia do jardim para falar com Adão Mas espera aí Deus não sabia o que o Adão tinha feito Na escola do dia Deus sabia Porque ele é onisciente Ele é onisciente Mas mesmo assim Ele descida a sua glória Vinha até o jardim Para conversar com um homem de barro Para conversar com esse corpo falho Com esse corpo corruptível E mesmo assim Ele descida O Senhor às vezes está te chamando Justamente para isso Para esse momento de intimidade contigo Porque o Senhor Ele quer falar com você Ele quer que a vontade boa Que foi ele te criar Que foi ele deixar você vivo Que foi ele fazer você respirar Se torne na vontade agradável de Deus E o que é a vontade agradável de Deus? Poder conversar contigo Poder falar contigo Poder receber a sua adoração Poder receber o seu louvor Essa é a vontade agradável de Deus Mas para que Rogério? A vontade boa e agradável de Deus Para que se torne a vontade perfeita de Deus E qual seria a vontade perfeita de Deus? Que você nascesse Respirasse Conversasse com ele E fosse morar na glória com ele Então no caso Para que possamos cumprir a boa A agradável e perfeita vontade de Deus Temos que passar pelos processos Temos que passar pelas provas Temos que passar pelas lutas Porque você pode olhar para mim e falar Ah, o que eu vim fazer nessa terra? Eu só estou sofrendo aqui O que eu vim fazer aqui? Por que Deus me criou? Eu posso te falar com certeza Que Deus te criou Para que você possa viver a boa Agradável e perfeita vontade de Deus Contoando ele com racionalidade Entregando o seu corpo em sacrifício vivo a ele Para que você possa Juntamente com ele Um dia ele orar na glória Um dia por nós sem glória E cada segundo dia dos dois Que você possa olhar para o rosto de Cristo E poder conhecê-lo em glória Porque eu estava tendo esse dia O livro de Lucas O Evangelho segundo escreveu Lucas E eu estava meditando naquela parte Onde Jesus Depois de ressurreto Depois de glorificado Apareceu para aqueles dois discípulos Que iam descendo no caminho de Emmaus E lá a gente entende Que Jesus apareceu ao lado deles Começou a conversar com eles E eles não conseguiam entender Por que? Estavam preocupados com as coisas terrenas Estavam preocupados com o fato Que tinha acontecido Estavam preocupados e cabisbaixo Porque aquela esperança que eles tinham Havia ocorrido na cruz E estava lá sepultada na concepção deles E a gente consegue entender que A partir do momento Que Jesus sentou para cear com eles No partir do qual eles reconheceram Porque existem coisas Que só Jesus vai te mostrar E como é que você vai entender O que Jesus está te mostrando? Como é que você vai ver O que Jesus está te mostrando? Sem você ver sacrificar o seu corpo aqui para Ele Sem você vir aqui sacrificar a sua vida Entregar a sua adoração Entregar o seu louvor Ah, Rogério, mas eu não sei cantar Mas canta Ah, mas eu não sei falar Mas fala Adora Ah, mas eu não consigo falar Porque é tão gêmeo Porque a palavra do Senhor Fala que o Espírito Santo Consegue entender até os seus gemidos Até o momento em que você não tem palavras Ele vai falar com você Então você tem que entender o seguinte Que mesmo com gemidos Inespremíveis Inentendíveis Aonde você Eu acabei de inventar essa palavra Mesmo com gemidos Que ninguém consegue entender O Espírito Santo sabe O que você está pedindo Então só existe uma maneira De Ele responder Ao seu pedido A partir do momento Que você entende Que você tem que entregar O seu corpo Em sacrifício vivo A Deus Para se tornar um ponto racional Porque depois que você Começar a entender E racionalizar o seu culto Eu não falei Mecanizar o seu culto Racionalizar o seu culto Fazer de maneira consciente Você vai poder experimentar Qual é a boa Agradável E perfeita vontade de Deus Pois a perfeição Da vontade de Deus É justamente isso Ele criou o Adão Lá no Jardim do Éden E sabia que eu estaria hoje Aqui falando para vocês A respeito disso Porque para o Senhor Hoje Já é passado E o amanhã É o presente Então o amanhã Não me pertence Nem pertence a você Pertence a Deus E Ele sabia E Ele já sabia Que a gente estaria aqui hoje Falando a respeito desse assunto Então Ele Com a sua Onisciência Vem pedir Para mim E para você Que entreguemos O nosso culto Racional O nosso culto De maneira Inteligente Para que possamos Entender E possamos Experimentar A boa Agradável E perfeita Vontade de Deus Pois a boa E a agradável Você já está vivendo A boa E a agradável Eu já estou vivendo E o que falta Para nós podermos É aproveitar A perfeita Vontade de Deus É só permanecer Porque a perfeita Vontade de Deus É que você e eu Bom dia Estejamos com Ele Lá na glória O Senhor Corrige O Senhor Exorta Mas aí você pode falar É O porquê Que Ele está me exortando O que tem de bom Nessa exortação O que tem de bom Quando Deus me corrige O que tem de bom Quando Deus Não realiza Aquilo que eu peço Lá em Jeremias Está escrito Da seguinte maneira Eu É E sei Que pensamento Tenho a vosso respeito Diz o Senhor Pensamento De paz E não de mal Para vos dar O fim Que desejais Está lá em Jeremias 29 e 11 Então você pode entender Que quando você Está passando A prova Quando você Está passando A luta Quando você Está cansado Quando você Está sofrendo Quando você Está com dor O Senhor Sabe o que Necessita ser feito Eu e você Sentimos canseira Eu e você Sentimos dor Eu e você Sentimos medo Eu e você Sentimos ansiedade Eu e você Sentimos tudo Que não presta Mas Por conta do pecado Mas Lá na cruz O dia que Jesus Morreu por nós E ressuscitou A sua dor A minha dor A sua transgressão A minha transgressão Foi levada por ele Isaías fala pra gente O seguinte Que Sobre ele Foram lançadas Todas as nossas dores Ele levou E sobre si As nossas dores Então que possamos Entender E falar com Deus Da seguinte maneira Senhor Eu quero A sua Boa Agradável E perfeita Vontade Na minha vida Eu quero Experimentar Essa boa Agradável E perfeita Senhor Na minha vida Mas eu quero Também Fazer Segundo a sua Maneira Porque A minha Vai ser sempre Tendenciosa A minha Vai ser sempre Caída Pois É difícil Pra mim E pra você Cumprir a honra Do Senhor Porque nós Somos pecadores Nós temos Uma tendência Pecaminosa O pecado Conseguiu Tapar As nossas Vistas Tapar Os nossos Ouvidos E mudar A nossa vontade Só que tem Uma coisa Que o pecado Não conseguiu Tirar De você A misericórdia Do Senhor E a palavra Do Senhor Nos diz Que essa misericórdia Se renova A cada dia Se renova A cada manhã E não cabe A você E a mim Poder buscar Essa renovação De misericórdia Poder buscar Essa renovação Da boa vontade De Deus Nas nossas vidas Para que possamos Sempre manter A comunhão Com Deus E eu espero Que a palavra Do Senhor Tenha falado No seu coração Eu espero Que a palavra Do Senhor Que você e eu Tenhamos entendido Que o nosso Culto racional É justamente esse O sacrifício vivo A dor das costas A dor das pernas A dor de cabeça O mal estar Mas está aqui Está em comunhão Está buscando Ao Senhor Está tentando Ao menos Oferecer Isso ao Senhor Eu sei que Às vezes Não é fácil Eu sei que Às vezes Surgem compromissos A nossa vida Cotidiana É muito corrida Mas Tudo na nossa vida Precisamos de Prioridade E o Senhor Vem nos convidar Aqui Pelo amor De Deus Como diz Paulo Rolo com dois irmãos Pela compaixão De Deus Que possamos Entregar O nosso corpo Em sacrifício Vivo É o nosso Culto Racional Para que Consequentemente Possamos Experimentar A boa Agradável E perfeita A vontade De Deus Amém irmãos Amém A palavra Que o Senhor Me trouxe Foi até aqui Eu espero Que o Senhor Possa falar melhor Em cada coração Pois Volto a dizer A partir do momento Que você Só tem que Tomar conta Desse tudo Ele pega Esse microfone As pernas Tremem A gente Começa a segurar A gente Começa A gaguejar Tudo aquilo Que a gente Estudou Tudo aquilo Que a gente Leu Tudo aquilo Que a gente Preparou Tá aqui Ó É feito De rosto Só de Que estar aqui Eu só consegui Ler A parte De Jeremias Do resto Não tem como Pois A ansiedade Toma conta Do nosso corpo Pois Somos falhos E aqui Nesse lugar É o lugar Onde nós estamos Mais próximos De Deus Aqui Nesse lugar Onde vocês estão É o lugar Onde está Mais próximo De Deus Então O lugar Que hoje É agradável Para nós Vai chegar Um momento Quando a gente Ainda Não está Vamos dizer assim Qual que é a palavra Que eu posso usar Quando a gente Ainda não está Engrenado Com a situação Quando a gente Quando a gente Ainda está Na natureza Humana O corpo Ainda tem O corpo Ainda sente O nervosismo Às vezes Toma conta Mas a palavra Do Senhor É aquilo É aquilo que tem Que tem que ser Pegado É aquilo Que tem que ser Falado Porque o importante Não são as minhas Palavras O importante É aquilo que o Espírito São que Deus Está colocando No seu coração Porque eu posso Não saber Conversar muito bem Eu posso Não saber Colocar muito bem As palavras Só que o Espírito São que Deus Sabe exatamente O que você Precisa O que você O Espírito São que Deus Sabe exatamente Aonde ele tem Que tocar em você E eu tenho A certeza Que se você Veja Entregar o seu Ponto racional Ao Senhor Ele está Falando com você Não importa Quais foram As minhas Palavras Mas o importante É aquilo Que o Espírito Santo Está falando No seu coração Amém Eu agradeço Essa rica oportunidade Eu agradeço A Deus Por poder estar aqui Louvado E agradecido É o nome Do Senhor Jesus Amém E eu vou Com a palavra Aqui no Espírito Aleluia